Música Olá Piauí, muito boa tarde, está no ar mais um Jogo Aberto. E pra falar sobre o último final de semana, em que o Fluminense e o Tiradentes ficaram no empate pela Série B do Campeonato Piauiense. Pela Série D, o Autos venceu o River na Cidade da Manga, venceu o Galo pelo placar de 3x1, fora o baile no Filipão. Na T-Liga, a T-Liga segue movimentando a modalidade no Estado e o líder parece que já fez moradia na ponta da tabela. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Clássico dos Milhões sobre a equipe do Vasco e o Atlético Mineiro continua na liderança. Fica ligado que o Jogo Aberto está no ar. Música Começamos o programa de hoje nos gramados sintéticos. A T-Liga, maior competição de futebol do Estado do Piauí, segue a todo vapor. E tem líder que não sai do topo. Vamos conferir como foram os jogos do final de semana. Vou mostrar aí para vocês como foram esses últimos jogos desse final de semana. O Spartanos, que foi finalista da Taça Brasil, venceu por 3x1 a equipe do Red Bull Promoradi. O Galatas perdeu de 4x0 para o Cavalo Paraguai. O Parque empatou com a equipe do Inforcop por 3x3. O Gaditas venceu o Sampaio Corrêa por 4x3. O Buz venceu mais uma. 6x3 contra a equipe do Sun City. E o Rezenha, líder isolado, 4x1 contra a equipe do Bendito. Quero mostrar também para vocês como é que ficou a classificação. A classificação após essa última rodada. Está aí o Rezenha, líder isolado, 18 pontos. E o Spartanos, que são os dois clubes a serem batidos na competição. Os dois líderes, né? O Spartanos com 14 pontos. O Cavalo Paraguai tem 12, o Bendito tem 12 e o Parque tem 12. Então, esses são os 5 primeiros colocados que estão realmente despontando na ponta da tabela que fazem os principais jogos. O Potência tem 9 pontos, o Gaditas 9 pontos, o Bull 6 pontos, venceu mais uma. O Galatas 5 pontos, o Inforcop 4 pontos, o Red Bull 4 pontos, o Sampaio Corrêa 3 e o Sun City, que ainda não pontuou na classificação do campeonato, 0 pontos. Agora vamos falar de um grande parceiro, o grande parceiro do jogo aberto, o grande parceiro do esporte, que está inovando a cada dia. E olha só, com tecnologia, vamos falar de Leal Marceneiro. Confere aí. A Leal Marceneiro traz sempre novidades para você. Estamos com uma nova parceria no mercado. São painéis ripados da Barreto, em diversos tons. Há madeirados em placas de 2,70 metros por 90 centímetros. Você escolhe entre ripas largas ou estreitas. É extremamente versátil e elegante. A montagem é rápida. Conta com um sistema simples e eficiente para facilitar o seu trabalho. E inovação e modernidade são também o compromisso da nossa marca Leal Marceneiro. Esse recadinho da Leal Marceneiro vai para você que é arquiteto, que é designer de interiores, que está participando de uma grande obra, que quer inovar, que quer ter um grande parceiro, o melhor parceiro é a Leal Marceneiro. Fica ligado. Agora vamos falar de Série B do Campeonato Piauí. Esse Fluminense e Tiradentes empataram e deu aí um gás para a equipe do Tigrão. Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu nesse final de semana, nessa partida de sábado, no Estádio Albertão, em que o Fluminense recebeu o Tiradentes pela terceira rodada. Resultado tudo igual. O Tiradentes tinha empatado o primeiro jogo contra o Cachorro Louco, o time de Oeiras, e o duelo não saiu do 0x0, 0x0 morno, que poderia ter sido um pouco diferente nesta semana, porque a gente tinha uma expectativa do Fluminense até, quem sabe, se classificar no segundo jogo da competição. Por quê? Porque o Fluminense, no primeiro jogo, meteu 5 na equipe do Herense. Um time do Herense, que é um time que apareceu dentro de um cenário político para fazer uma composição política na cidade de Oeiras, mas atrapalhou o grupo do que beneficiou. Primeiro jogo, em casa, pegou de 5. Segundo jogo, empatou com o Tigrão, e depois o Tigrão empatou com o Fluminense. O Fluminense teve a expulsão do zagueiro índio, mais uma vez o zagueiro índio expulso, altamente indisciplinado, porém, conseguiu segurar o 0x0 até o final. O Tigrão ainda tem chance de se classificar, o técnico Paulo Júnior falou sobre isso após a partida, e a gente tem que conferir, porque o trabalho que está sendo realizado do Tigrão é um retorno para o futebol profissional, e a expectativa de acesso para a Série A é muito grande, tendo em vista que tem três clubes, dois deles sobem. E o Tigrão hoje está em segundo colocado, tem dois pontos. Vamos ouvir o técnico Paulo Júnior. Exatamente isso, nós fizemos uma grande partida contra um grande adversário. Nós sabíamos que o Fluminense é uma equipe muito qualificada, uma equipe que vem de um grande resultado contra a Loeira lá, e pelo volume de jogo que nós tivemos aqui hoje, nós merecíamos ter vencido. Fomos muito determinados, muito empenhados, atletas se doaram ao máximo, a arbitragem talvez tenha se equivocado em alguns lances, contra a nossa equipe. E mais uma vez terminamos o jogo com 11 e eles com 10, e nós não conseguimos fazer o gol. Vamos trabalhar essa semana, porque a gente sabe que precisa fazer gol para ganhar jogos. E o invencível nessa semana vai ser esse, trabalhar nosso ataque, trabalhar nossas finalizações, para que quando as oportunidades apareçam no jogo, a gente consiga concluir gols. É verdade, nós estamos fazendo um ataque muito bem feito, muito bem protegido pelos nossos dois volantes. É um dos fatores que faz com que a gente não chegue muita gente no ataque. O Jonathan tem protegido muito a defesa e tem chegado pouco no ataque. Isso faz com que a gente perca um pouco nosso poderio ofensivo. Os atletas realmente não estão tão bem fisicamente, não estão no ideal da forma, e isso faz com que eles se pouquem um pouco. Mas se a gente chegar até o final da competição sem tomar gol, nós vamos estar classificados. É isso aí, voltamos já para falar de Autos e River, um jogo super movimentado na cidade da Manga, e que com certeza chamou a atenção da Série D do Campeonato Piauiense, mostrando aí, apontando para o Autos, uma grande possibilidade de classificação. Fica ligado.